As dunas aqui em Natal As dunas aqui são muito bonitas Nessa parte aqui O problema é encravar o mar ali Aqui é na parte norte Ô filho, como é que é? Tô bonita aqui Tô bonita Para aí, cara Tem Olha lá os pontos lá Passeando as dunas Muito legal Passeando as dunas aqui Para aí, para aqui Que tem Tchau 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 Tchau